Um dos meus cenários preferidos para gravar vídeos aqui para o nosso canal é esse aquário aqui atrás e eu vejo muita gente perguntando, pedindo para mostrar um pouco desse aquário, falar os peixes que a gente tem dentro dele e hoje eu vou mostrar em detalhes todos os peixes que a gente tem aqui para vocês. Olha a vinheta! Por maior que pareça esse aquário, ele não é um aquário tão grande. Ele é um aquário de 1,50m de comprimento, 50x50. Mas foi um aquário que eu tinha oportunidade de comprar, um amigo meu estava vendendo e eu comprei e aí eu comecei a engordar os peixes aqui, os meus politos. Na ocasião eu tinha o sonho de ter vários deles, eu peguei todo pequenininho e comecei a engordar aqui e eles estão crescendo. Meu plano depois é fazer um aquário um pouco maior. Eu estou com o projeto de fazer um aquário para eles aqui de 1,50m também, porém com 1m de largura e 60 ou 70 de altura. O ideal acho que vai ser 60 de altura, que aí eles vão ter tempo. Só que para o tamanho deles ainda está suficiente esse aquário, ainda está atendendo. Porém, eu quero fazer ele um pouquinho maior para ter mais espaço para eles e colocar outras espécies também. Porque aqui ainda não tem todas as espécies que eu quero. E eu também tenho outros maiores já. Eu tenho outro aquário de 2,50m por 70 de largura e 60 de altura, que tem outros politos maiores. Tem uns endos de gigante, uns conchos de 40 também. Mas esses aí estão separados porque o tamanho ainda é tão compatível com esses daqui. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Esse é um aquário que eu não pretendo ficar com ele por muito tempo, com esses peixes. Eu quero fazer um aquário mais planejado. Então tem alguns detalhes que estão aí simples, né? Porém, o importante aqui no momento é os peixes, que esse é um aquário que está aqui com o intuito de engordar os peixes e fazer eles crescerem. E tem as espécies que eu quero para quando ter um aquário maior, ele já não estaria no tamanho legal para o outro aquário. Vamos começar aqui pela superfície. Aqui na superfície do aquário eu estou com a Arwanan Crossback Golden. Ela já está com seus 35cm. Cresceu bem rápido. Ela ainda não está numa coloração bem legal porque eu ainda não coloquei uma lâmpada de bronzeamento ideal para ela ir. Porém, já está abrindo bastante a cor. Quando eu colocar, ela só vai potencializar aí essa cor dela. Ela chegou para mim com uns 25cm. Agora ela está com seus 35cm em uns 4 meses. Cresceu bem rápido. É um dos meus peixes preferidos aqui do aquário. Gosto bastante. E nesse aquário ela é muito ativa, né? Então ela dá uma dinamicidade maior no aquário, né? O peixe está sempre nadando. Como os outros peixes do aquário não nadam tanto, né? Ela está sempre dando essa intenção de movimento aí no aquário. Então eu gosto bastante aí desse bicho. Combina bastante. Ela também tem espaço, né? Se tivesse outros peixes aí muito ativos no aquário, em Tucunaré, Exóscara, ia deixar ela um pouco estressada. E essa não é a minha intenção. Então eu deixei esse aquário um pouco mais reservado para ela. É um peixe muito bonito. Olha que legal os detalhes aí das escamas dela. Bem diferenciado. Aí aqui na meia água, eu tenho algumas espécies aí de Lepsosteus e Atraxosteus. Esse daqui é uma espécie rara. Dificilmente a gente encontra essa aqui no Brasil. Eu encontrei outra, né? De um amigo meu. E eu não conheço mais ninguém que tenha. Eu acho que deve ter três peixes esse aqui no máximo. Eu acredito... A gente tem muitas informações na internet, mas ainda não tem nenhuma informação, assim, definitiva. Mas parece que é um peixe que não tem uma coloração, né? No enzima, é hipomelanístico. E aí ele tem essa coloração. É bem diferenciado, bem bonito. Aí aqui em cima tem o Atraxosteus tropos. O peixe também é bem bonito. Esse daqui ele já tem a diferença, né? Do Lepsosteus, que o bico dele é um pouco maior. Dá para vocês perceberem aí, ó. O bico dele é mais largo. É um peixe mais encorpado também. E ele está comigo já tem uns... Vai fazer um ano agora, né? Chegaram com 10 centímetros. E agora ele está com uns 30, 35. Ao contrário do espátula, ele não cresceu tão rápido. E o aquário também não é tão grande. Então, segurou um pouco o crescimento. Aqui é um outro como ele. Um Atraxosteus também. Bem legal o jeito que esses peixes respiram. Aí aqui a gente já tem Lepsosteus. Aqui eu tenho um aí com uns 25 centímetros. Bem bonito essa marcação dele aí. Eu acho legal o contraste aí dessas... Essas três variações que eu tenho no aquário. Ficam bem bonitas. Esse camarada aqui, infelizmente, perdeu um dos olhos. Com uns 25 centímetros. 30, acho que brigaram com ele. Ele foi 25. Ele acabou perdendo. Mas o outro lado está normal. Ele se alimenta. Está super saudável. Infelizmente, quando você tem... Vários peixes no aquário, acaba tendo sujeito a isso. Aí aqui no fundo, eu tenho mais peixes, né? Como vocês podem ver. Tenho vários peixes aqui no fundo. Aqui eu tenho a Zendly. Essa daqui maior tem comigo uns 3 anos. E ela já deve estar com os seus 40 centímetros. Aqui eu tenho outra. Essa daqui tem um ano. Já está com os seus 30. É um dos meus peixes preferidos aí. Apesar dela ter uma diferença lá no rabo dela. Falta um dos... Dos finalists, né? Bem aqui dá pra ter uma ideia. Só que é um peixe muito bonito. Na verdade, do lote que eu peguei pra... De Endly foi a que mais cresceu. E é a que eu mais gosto. Mais encorpada. Aqui a gente tem alguns Senegalos. Esse daqui é um Polypterus Poly. Ele tem uma diferença que é um selvagem, né? Normalmente o que você encontra por aqui é todo são de cativeiro. Então a cor dele é muito mais intensa. Tem um verde bem intenso no corpo dele. Bem diferente, né? Outro Endly ali. Aqui a gente tem um Ornats. Também capturado. WC. Bem diferenciado a cor dele dos outros também. Eu tinha três ou quatro. Aí eu acabei vendendo, mas eu continuei com esse. Mais alguns Senegalos. Aqui no meio tem esse tronco aqui. Ainda tô pensando em reorganizar melhor ele pra dar um design melhor no aquário. Mas tá aí. Como eu falei, o importante por enquanto pra mim, nesse aquário, são os peixes, né? E aí... Depois eu quero montar um aquário bem caprichado, bem específico pra eles aí. Aqui tem mais algumas Endly. Eu tenho um Wix aqui embaixo do tronco. Tá bem capturado. Tá com os seus 20, 25 centímetros. Meio WC. Outro Senegalos que eu tenho bastante aqui. Outro Poly. Ainda tem uma Delese. Essa daqui se adaptou legal no aquário. Tá com os seus 20 e poucos centímetros. Vamos ver se ela sai ali da toca. Pra mostrar pra vocês. E no fundo tem uma Platidora. Um peixe que eu acho que combina bastante. O Megalodora ia ficar muito grande pra cá. Tem uma Platidora. Ali no canto. Achei que ficou legal aí junto com eles. E tem um último peixe que eu não mostrei ainda pra vocês aqui. Que é um Bixi Bixi. Tá aqui, ó. Do lado. Muito bonito. Bem marcado. Eu acho muito diferenciado essa marcação do Bixi Bixi. Que parece de fato umas tatuagens aí no corpo dele. É uma marcação bem legal. Aí ele deu um Lepica a olho. E a Aruana aí, ó. Vindo se mostrar. É isso daí. Vídeozinho simples. Mas pra mostrar os peixes aí que tem nesse aquário. Depois eu posso fazer um vídeo mais específico. Alimentando eles aí. Explicando mais algumas dicas. Mas a intenção mais é mostrar os peixes. Tinha muita gente que perguntava. Queria ver um pouquinho mais de perto. Esse vídeo aí eu acho que vai ser bem legal pra vocês conhecerem os bichos. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês estão procurando peixes diferenciados aí pro seu aquário. A gente tem aqui na nossa loja várias espécies diferentes como essas. Você pode conferir no nosso site. Ou no nosso Instagram também. A gente tá com uma grande variedade de espécies. E todos os links estão aí na descrição desse vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir. E de compartilhar esse vídeo. E se tiver alguma coisa que vocês quiserem comentar. Estamos abertos aí a sugestões. O comentário de vocês é muito importante aqui pra gente. E é isso aí. Vem pra Franco. E é isso aí.